O prefeito Carlos Castiglione, que é líder da maior cidade do sul do estado, que é PT, assim como o litoral Marataís. Prefeito, como que fica agora o cenário estadual e nacional com a reeleição da presidente Dilma e o que o senhor espera para o sul do estado? Olha, Ramon, o cenário é o cenário que nós esperávamos trabalharmos por isto, né? Trabalhamos pela reeleição da presidenta Dilma porque entendemos que tudo aquilo que vem sendo feito desde o governo do presidente Lula, agora com o governo, esse primeiro mandato da presidenta Dilma, o Brasil cresceu, se desenvolveu e a eleição trouxe o resultado, uma eleição muito disputada que nos coloca uma série de desafios. A presidenta ontem foi muito clara com a nação brasileira, né? Dizendo da necessidade do diálogo, foi uma votação muito apertada, em que pese nós também lamentarmos porque precisa fazer reforma política, né? Você vê que nós perdemos quase 37 milhões. Tem uma série de desafios que ela tem pela frente também, né? Exatamente. Qualquer um dos dois que vencesse teria os mesmos desafios. É, 30 milhões de abstenções, mais 7 milhões de nulos e brancos. Então, assim, é um conjunto de reflexão que... Então, você está desmotivado a votar. Está desmotivado, né? Está desmotivado com a questão da política e eu penso que a presidenta Dilma tem esse desafio de realimentar a boa prática da política e eu penso que, para isso, a reforma política é fundamental. Prefeito, um dos compromissos da presidente Dilma com o Espírito Santo é de entregar o aeroporto de Vitória, que já é um sonho antigo do Estado. Para o Sul do Estado, o senhor tem expectativa de quê? Já que a gente tem pouca verba, né? A gente não tem Sudênio, o Norte do Estado tem as melhores indústrias, estão indo para lá. O que é a expectativa que o senhor tem dessa intervenção da presidente aqui no Sul? Primeiro, Ramon, é importante que os telespectadores capixabas percebam que a nossa votação aqui foi uma votação dentro da nossa expectativa e a presidenta Dilma, o governo federal, está presente no Espírito Santo. Aqui no Sul do Espírito Santo nós temos alguns desafios que precisamos refletir com os prefeitos, as lideranças políticas da região e, evidentemente, chamar a nossa bancada federal, o governador eleito, o governador Paulo Artung, para que a gente faça essa reflexão sobre o desenvolvimento da região. Assim, nós estamos aqui com projetos também do nosso aeroporto de Cachoeiro, que o projeto já está em Brasília, na expectativa é que em 2015 esse aeroporto saia. A finalização do contorno de Cachoeiro, que é uma obra viária fundamental para nós, e outros investimentos que a cidade precisa fazer, como a questão da duplicação da BR-101, especialmente no trecho ali na região de Conha, a questão da ferrovia, os portos aqui do Sul do Espírito Santo são estratégias e ações que, certamente, a presidenta Dilma vai trabalhar isso junto com a nossa liderança estadual. Mas depende também de um consórcio de todos os prefeitos. Ah, com certeza. Nós temos que nos unir ainda mais, agora junto com o governador eleito, para criar esse novo ambiente no Espírito Santo. Eu tenho certeza que a presidenta Dilma vai continuar ajudando o Estado do Espírito Santo. Prefeito, uma última mensagem do senhor, enquanto liderança do Sul do Estado, para o Norte também, que também tem esse reflexo, uma vez que a presidenta vai agir no Estado todo. O Norte do Estado e o Sul do Estado podem se unir também através da Amunes? Como é que fica a participação dos prefeitos? O Sul também que faz parte? Sim, eu sou diretor da Amunes e, assim, nós estamos trabalhando, Ramon, muito unidos com o prefeito do Espírito Santo. E eu penso que um novo mandato, tanto do governador, a nossa bancada federal, estadual, eleitos deputados estaduais também, com o novo mandato da presidenta Dilma, nós precisamos articular, fortalecer a nossa liderança política com os prefeitos do Estado inteiro para poder continuar reivindicando, lutando e reconhecendo os avanços que a presidenta Dilma já trouxe para o nosso Estado do Espírito Santo. Obrigado, prefeito, pela sua presença aqui hoje ao vivo. Um abraço, meu. Tá, sucesso aí e continue conosco, vamos a um breve intervalo. Eu volto rapidinho com a palavra de...